Dia 24 de junho chegando e nas ruas do Recife já se podem ver os sinais da festa de São João Como tradição, festa junina que se preza não pode faltar um dos principais símbolos A fogueira, no bairro do Jiquiá, na zona oeste do Recife, elas já estão à venda por preços acessíveis Tem todo o preço esse ano, 25, 30, 35, dependendo do movimento do cliente Quem for comprar e não tiver condições de levar a fogueira Seu José Marcos dá um jeito Ele que vende as madeiras há 20 anos na época junina, quer satisfazer o gosto dos clientes Se não tiver carro também a gente leva na carroça Tem três carroças já à disposição para levar Na avenida Gaminon Magalhães, as vendas aumentaram após as chuvas O de Garaçu, Imbura, Olinda, esses cataritos, tudo aqui A maioria vende vem e vem comprar aqui O povo procura mais madeira boa que demora a queimar mais, passa mais dias Esse professor veio analisar o preço para manter a tradição da família na festa junina Cada ano que passa está mais difícil para a gente conseguir madeira no bairro onde a gente mora Mas esse ano eu passo aqui todo dia, vi essas madeiras e resolvi parar para ver como é que fica Como é o São João para vocês aí? Se não tiver fogueira, realmente não continua a festa? É, tem que ter fogueira, São João é fogueira, tem que ter, todo ano tem que ter fogueira lá em casa E tem que ter um milho assado na fogueira, senão não é São João E tem que ter fogueir lá em casa Tem que ter um milho assado e tem que ter fogueira